Oh companheiros desta causa santa, Anunciai que Cristo é salvador, É boa nova que o perdido salva, E do escravo faz um vencedor, Do Amazonas até o Rio Grande, O Evangelho ousados proclamai, E a mensagem que da paz nos fala, Eterna glória vos dará do Pai, A salvação perfeita e gloriosa, Que em Jesus o Pai quis revelar, Nós publicamos, sim, por toda parte, Aos que Jesus já veio pra salvar, E muitos já a Cristo se entregaram, E a estes outros vão se reunir, Sim, a palavra em vão não se semeia, Pois quem a deu também a faz fruir, Poder do alto pra ser testemunha, Foi a promessa que Ele nos deixou, Bem poucos crentes estão à sua espera, Desconhecendo o que Deus nos legou, Mas glória a Deus, A outros que acordaram, E cheios de poder pentecostal, Vão despertar os crentes ociosos, Pra acharem este dom celestial, No nome de Jesus nós proclamamos, A salvação pra todo pecador, E este nome cura os enfermos, Que buscam nele aliviar a dor, E os demônios serão expulsos, Porque Jesus poder nos prometeu, E já um povo está se preparando, Pra encontrar Jesus o Rei do Céu.